Eu, com todo o poder da minha intenção, ativo o arquétipo de poder da sereia, para mim e todos por quem eu me interessar. Ativo o dom da beleza, da sedução, da persuasão, autoestima, encanto e doçura. Eu impressiono a todos com a minha delicada e enigmática presença. Meu rosto reflete a energia sedutora e hipnotizante de sereia. Todos ficam impressionados com meu brilho e minha beleza. Eu sou o centro das atenções sempre que eu desejar. Minha voz tem uma vibração magnética que atrai quem eu desejo. Eu encanto a todas com meu sorriso. Eu irradio a atração magnética massiva. Pessoas se apaixonam por mim quando me veem. Eu sou um afrodisíaco vivo que atrai o sexo oposto. Meu olhar é marcante e épico, fazendo as pessoas me admirarem. Eu atraio o poder. Eu atraio o sucesso. Eu declaro que o homem que eu quero estará aos meus pés até quando eu quiser. Eu domino o homem que eu quiser com meu poder absurdamente magnético. Eu atraio todo o amor que mereço. Eu tenho a pele perfeita. Eu tenho um cheiro maravilhoso. Meus cabelos são fortes e eu tenho um corpo bonito. Eu passo a sensação de ser leve, de ter um frescor, de ser uma ótima companhia. Com minha doçura, eu consigo tudo o que eu quero. Eu tenho um mistério que todos querem decifrar. Minha pele é macia. Eu me cuido. Por isso estou sempre radiante. Todos se derretem por mim e pela minha beleza. Meu olhar é penetrante e enfeitiça quem eu quiser. Meu corpo está cada vez mais bonito. Eu sou um imã de atração. Todos ficam impressionados com meu brilho e minha beleza. Eu sou o centro das atenções sempre que eu desejar. Minha voz tem uma vibração magnética que atrai quem eu desejo. Eu encanto a todos com meu sorriso. Eu irradio a atração magnética massiva. Pessoas se apaixonam por mim quando me veem. Eu sou um afrodisíaco vivo que atrai o sexo oposto. Meu olhar é marcante e épico, fazendo as pessoas me admirarem. Eu atraio o poder. Eu atraio o sucesso. Eu declaro que o homem que eu quero estará aos meus pés até quando eu quiser. Eu quero estar aqui.